Cara, esse pesadelo distópico da identidade nacional brasileira tá me fazendo considerar, sinceramente, me picar daqui, tá? Porque isso daqui é o pior pesadelo que qualquer pessoa pode ter. Uma ação terrível do Bolsonaro. Essa notícia foi sugerida por Carlos Vieira, Poseidon e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Cara, isso é uma coisa que eu nunca entendi. A facilidade com que brasileiro acha normal o Estado te fichar, botar lá a sua identidade, botar os dedos tudo lá na tinta. Aqui no Brasil é um pesadelo completo isso. Você precisa fazer cadastro pra tudo, pra tudo você precisa apresentar identidade. Isso é uma invasão de privacidade absurda. Isso deveria ser proibido. Isso é uma coisa autoritária, um mecanismo de controle de governo sobre os indivíduos. Quer saber se você é você? É você aí, você tá aí, você mostra que é você e ponto final. Que negócio é esse do governo ficar controlando a identidade? Você pode ter empresas que façam identidades, que façam garantia de autenticidade, esse tipo de coisa. Ok, empresas privadas, sim. Por quê? Porque essas empresas privadas vão estar em um ambiente de competição, num livre mercado, em que você vai escolher a melhor empresa de identidade pra você. Aquela que você confia mais, que vai tratar os seus dados com segurança, que não vai usar violência contra você, que não vai usar doxing contra você, que não vai te prejudicar explicitamente com qualquer coisa. Jamais isso poderia ser uma função estatal. Colocar isso na mão do Estado dá um poder enorme à máfia estatal de perseguir pessoas, de atrapalhar a vida das pessoas. Olha só o inferno orveliano, 1984, que está se desenhando para o Brasil. Vai ser uma carteira de identidade com integração com o GOV-BR. Eu já falei isso outro dia, lá no Diários da Quarentena, esse absurdo que é, agora tudo no governo federal, você precisa fazer um cadastro no GOV-BR. E por que isso é um absurdo? Porque o GOV-BR já é um sistema de crédito social. Você já viu? Tem lá símbolo bronze, ouro, prata, sei lá o quê. Expandir. Cara, é um sistema de crédito social. E você é obrigado a participar dele se você quiser qualquer coisa com o governo brasileiro. Eles já estão fazendo todo o esqueleto do sistema de crédito social chinês aqui no Brasil. Só não percebe quem não quer. É um absurdo esse tipo de coisa, de ter conta. Como se não bastasse toda essa quantidade de identificação que você tem, mecânica ou em papel no governo, agora também você tem esse negócio de cadastro no GOV-BR. E, lógico, as duas coisas vão estar ligadas. Então, agora você vai ter a sua identidade, digamos, do mundo real, que, aliás, não vai ser nem uma identidade física, mas eles vão acabar com a versão impressa da identidade, ou seja, você vai ter que andar com o seu celular para cima e para baixo, ou seja, você vai ter um risco muito maior agora porque quando roubam o seu celular, roubam não só um monte de outros aplicativos, um monte de outros dados, mas roubam a sua identidade também. Então, mas não é só isso, cara. Tem tanta coisa aqui. Olha só. O novo documento digital terá todo o histórico de saúde do brasileiro. Ou seja, sabe o que está acontecendo aqui? Lembra aquele negócio de passaporte de vacina? É, meu amigo. Agora é para sempre, cara. Vai estar lá se você se vacinou ou não se vacinou. E eles colocam como se fosse uma coisa boa. Não é ótimo, é positivo, porque as pessoas vão saber o seu fator RH, se a pessoa é doadora de órgãos e coisa e tal, tipo sanguíneo. Ela vai se foder, porra. Você quer saber se eu sou alguma dessas coisas? Você me pergunta ou anota num papel. Não tem esse negócio. Que porra é essa de registrar tudo no governo, na mão do governo? O lugar onde mais vaza dado pessoal do cidadão, da pessoa, é no governo. Você vai botar todos os seus dados lá agora. E pior, isso estando num documento único, meu amigo, já com o crédito social do Gov.br, caramba, olha o pesadelo orveliano que está pintando aqui. Realmente, eu estou começando a pensar em não votar no Bolsonaro depois dessa. Sinceramente, estou começando a pensar na oposição. Alguém tem que derrubar esta porra. Esse troço aqui é um absurdo de privacidade. Bolsonaro sempre teve crédito comigo por conta da pandemia, da forma como ele tratou a pandemia. Eu digo aqui e repito, temos que agradecer por ser ele o cara que estava lá no poder no momento da pandemia. Porque se fosse um esquerdista, se fosse um Haddad da vida, se fosse um Moro da vida, a gente estava fodido. Se fosse um Lula da vida, o Lula estava comemorando a pandemia, ia botar proibição de tudo, ia proibir de sair de casa, ia fazer o diabo a quatro. Pelo menos ele lá deu uma contrabalançada. Ainda teve muito governador que fez besteira, muito prefeito que fez besteira, o STF fazendo besteira direto. Mas pelo menos a gente teve um contraponto nessa história da pandemia. Alguém que viu a coisa do jeito certo. Bolsonaro acertou tudo na pandemia. Tudo que ele falou estava certo na pandemia. E o grande problema que a gente teve foi justamente das forças políticas querendo derrubar ele, adotando coisa contrária. Mas isso daqui é um absurdo completo. Isso é o tipo de coisa que, caramba, destrói qualquer símbolo de liberdade que possa ter associado a Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.